Bota aí, moleque! Bota aí! Não vai, venha! Música Pô, esse é o último concurso, viu? Ó, o melhorzinho! Vou pegar dentro ali atrás, ele botou pelo chão, ó! Tirou os nervos do pé! Vai o pé no chão Vai o pé no chão Vem comigo Não vem comigo Não quero ninguém de vocês aqui Pode abrir daqui Pode abrir daqui Dá uma rica as meninas ali Ele está arrasando isso aqui Ele não pode ficar com o pé no chão Mas ele estava em pé aqui quando a gente chegou Acabei de sair dali Minha senhora Ele estava em pé aqui do jeito que ele está ali Pode acompanhar Ninguém vai zoar o seu filho Pô cara, você está fumando Fumando o que? Você estava com o cigarro na mão? Os três com o cigarro na mão Não? Eu sou cego então Eu estou gravando aqui Caralho, o que você fez nesse pé aí cara? Fui tu pelado Vai lá, já chegou ele? Já revistou ele? Não, você já foi revistado já né? Já, já está revistado Vai lá, vai lá, vai embora lá Está machucado pô Não era para você estar nem em pé Para andar na rua, nas esquinas pode Agora para ser abordado não pode Mãe dele aparece só na hora que a polícia está aqui né? Incrível né? Essa hora aparece a mãe Quantos anos você tem jovem? E essa tatuagem aí? O que que significa? Eu já sei o que significa, mas fala para mim o que que é Só um tipo de patinhas só senhor É? O que que significa de patinhas? Eu não sei o que significa não senhor Então você tem que procurar saber viu Fingir que eu acredito, tá bom? Você é ladrão moleque? Sim O que que você faz tatuagem de ladrão então? Se o senhor não é ladrão Só para você pagar de ladrão? Você tem passagem? Sim O que que você já roubou? Eu roubei não Beleza, vira os dois para cá Ó, seguinte Vocês são menor de idade E tá fumando cigarro É permitido? Não senhor Tem só duas só Você só tem coisa de ladrão irmão Se você for ladrão Seu destino é a cadeia Ou o cilindro É isso que você vai querer para você? Não senhor Então ó Pega as coisas de vocês E volta para a casa de vocês Vocês são menor de idade E tão fumando aqui na esquina Sim senhor Ah, senhor O carona? Você conheceu ele já? Não Não, eu chamou Não, eu falei 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 Então bicho Não, eu falei Então bicho Você tá liberado Tá? Você vai com a gente Não É isso O cara tá fazendo Uber mesmo Tá Mas a morte A moto cadastrada no Uber não é essa daqui, né? Qual que é a moto que você cadastrou no Uber? É uma que eu tinha um fã preto. E cadê ela? Aí eu tinha comprado ela e não deu certo. Aí entreguei ela. Aí estava salvo já cadastrado. E essa moto aí você comprou ela? Eu comprei a do meu cunhado. Aí você comprou sabendo que ela é Bob. É, sabendo que ela é Bob. Mas você não imaginava que o motor era adulterado? Sim, porque ele me deu nada consta e tudo. E falou, não, a consta não era. Tudo certinho, meu cunhado, né? Aí nem imaginava. Aí eu trabalho de dia, faço correria no pet shop e a noite. Então, mas nesse caso aí, ó. Você tinha que já ter verificado, né? Porque tipo, pode ter uma placa, um chassi... Como você vai comprar uma moto assim, nessas condições. Não vai conferir motor. Você não vai conferir a placa. Você tem que ver tudo isso. Você pesquisou se ela era furtada pelo menos? Sim, porque a placa e o chassi tá batendo. E ele me deu o papel dela na da plástica. Aí eu falei, ah, meu cunhado, jamais não ia imaginar. Aí você tem que conferir a placa. Eu já comprei, senhor. Você bate com o chassi e o motor. Porque o motor, se for de outra motocicleta, você é conduzido pra delegacia. É. Hoje é assim. Mas eu não sabia mesmo. Dá pra ver que você tá trabalhando, entendeu? Desce da moto. Mão na cabeça, de costas pra mim. Vai. Posta aí, posta aí. Você tem passagem? Uma vez eu fui parar no seu postcard no celular. Você tem documento? Tem o meu, tá aqui. Pode pegar? Pode pegar. Tá andando com a moto assim por quê? Eu perdi a placa hoje à noite. Tô trabalhando na entrega. Perdeu o retrovisor, a placa? Não, retrovisor. Tudo? Não, empina, empina. Mas eu perdi a placa mesmo. Não, não tô mentindo. Preciso mentir, senhor. E sua habilitação, João? Não, não tô ensinando. Ela foi tirando. Ela foi furtada, eu recuperei... Ô Steve, confere o chassi dessa moto fazendo um favor aí. Ela foi furtada, eu recuperei ela lá no... Aqui no... Lago do Amor, sabe? Você retirou a baixa lá ou não? Do quê? Do furto. Do furto. Tá lá em casa, eu tenho. Papel, papel grandão assim, tá em grampeado. Tem uns três papéis. Tá mostrando furtado aí, Steve? Não, eu vou checar a moto agora. Eu não vou... Aí eu trabalho de dia na mecânica de moto. E agora... Depois eu saí uma hora e a minha esposa... Ah, leva no serviço. É o meu trabalho aqui no negócio de lanche aqui. Aí o mecânico tá voltando pra casa agora. É, você já tem um monte de passagem por causa de moto, né, cara? Você não vai cansar, não? Hum? Não, isso daí foi do A 160, não foi? Você tem um monte aqui, cara. De adulteração de sinal identificador do veículo. Você é dono de fazer isso, né? Não, não sou não. Isso daí... A polícia até prendeu o cara que pegou. Dirigiu sem a devida permissão. Foi isso aí, foi o mesmo. Ele... O rapaz até foi preso. O chassi bateu, Steve? O chassi bateu. Fala a placa aí pra mim que eu vou checar. Ela tá quebrada. Esse motor não é dela, não, cara. Não, esse aí é de 150 dólares. E aí, por que que não tá no documento? Tá errado, né? O motor não é dela, não. O motor não é dela, não. Mas não tá legalizado. Você tá com o motor de outra moto, cara? Hã? Você tá com o motor de outra moto? Esse motor tá baixo. Eu comprei ele no... Um negócio pra me legalizar. Eu tô me achando em documentação disso aí. Tá adulterado. Tá legalizado, tá adulterado. É, gurizão. Mas eu vou indo atrás com os baixantes e tudo. Se você não sabe, motor adulterado é condução pra delegacia. E a sua moto vai pra Defurve. Não é nem pro Detran. Eu tava hoje, mas isso é de interação, cara. Não, eu sei. Se você colocar, você tem que levar no Detran, colocar... Não, assim... Não, é que eu... A pena, cara. Trabalhando, né? Isso é difícil. Isso é crime. Aí, agora se tivesse com placa, tivesse com retrovisor, não era parado. Não, eu sei. Tô totalmente errado. Acho que tô mesmo. É que tô mesmo. Tô tudo derrado. Tô tudo derrado. Você tá adulterado? Ah, certo. Vou dar uma chance pra mim. Não vou, não vou saber com ela, não. Como você está? Marcos Moraes, porque tem uns F7. Você teria que fazer primeiro o procedimento, pra depois você ter autorização pra circular com ela na rua. Não entendo. Você circular com ela na rua, mesmo que você tivesse nota fiscal do motor. Não pode, não. Você não pode. Você tem que regularizar a documentação primeiro, pra daí depois você poder circular com ela. Eu tô com 800 reais. Eu tava juntando aí. Pagar o documento e fazer contigo uma vez. Você tem documento aí, jovem? Não tenho nada. Quantos anos você tem? Eu tenho 17. 17 anos. E o documento dessa moto aí? Eu deixei lá. Eu só peguei seu pai ali só, rapidinho. De quem que é a moto? Hã? De quem que é a moto? É do meu patrão. Seu patrão? Essa impressão pra mim ali só. Essa moto não entra. É piorada essa moto. É piorada? Como que é o nome dele? O nome dele, do proprietário da moto. Não sei, hein? Seu patrão, você não sabe. Fica do lado dele ali, ó. Fica do lado dele ali. O que acontece, jovem? Se o seu parente lá, ou se for parente seu, não sei se você tá mentindo pra mim, tiver tudo dela, ele vai lá e vai conseguir regularizar ela. Aí você retira. Mas por enquanto você tá cometendo um crime, correto? Não, então. Mas ele tem que pagar tudo de documentação, tudo pra tirar. Aí você vai ter que ver com o Detran depois. Que legal. Valeu rapaziada, obrigado por seguir a gente aí. É nós. Obrigado mesmo, nós estamos com vocês aí. Valeu. Fechou? Até mais aí. O negócio é pegar a... Tudo com Deus, João Paulo? Tudo com Deus, hein? Tudo com Deus. Não pegaram eu não vou correr não. Agora que a gente se tromba aí! Não é que você vai parar para nem correr! A gente vai se trombar ainda! Não, mas estou de boa! É só parar! Tchau, tchau!